Valeu. Bom, boa tarde, galera. Bom, vou falar de um problema que a gente teve lá na Emprego Ligado, sobre comunicação entre serviços. Bom, primeiramente, sou Caio Torres, trabalho na Emprego Ligado, e vocês me encontram como o Ifris, tanto no GitHub, Twitter e tudo mais, todas as redes sociais. Bom, um disclaimer, o que eu vou apresentar aqui não foi um trabalho que eu fiz sozinho, então, tipo, é toda a equipe, todo mundo contribuiu, né, porque às vezes a gente apresenta e fica aquela coisa de, ah, foi ele que fez. Não, não foi, eu participei, mas não é mérito meu, é de todo mundo. Bom, tudo começou há um tempo atrás, numa descontraída. Bom, dá um pouco de background aqui, o que estava rolando na época, né. A gente tinha um legado, que era um monolito em PHP, e a gente tinha decidido emigrar ele para vários serviços, né. Então, com essa migração, a gente tinha um, teve um crescimento muito grande de aplicações, né, de sistemas, e também o pessoal decidiu quebrar a equipe em squads, igual no Spotify. Então, começou a, aumentou muito a complexidade da comunicação entre os sistemas e da comunicação entre as equipes também, né. Bom, e aí, quais foram os problemas que a gente enfrentou logo no começo, né, quando a gente decidiu isso daí, começou a fazer as coisas, a gente começou a encontrar problemas de acoplamento dos sistemas. Mas, como assim, quando o sistema que se comunica via API, ele precisa saber qual é o endpoint, ele tem que saber tudo sobre o sistema, né. E um, e quando você está em micro serviços, às vezes, isso pode mudar. Então, por exemplo, ah, um serviço que faz, sei lá, que bate na API do Google Geolocation, ele, de repente, ele pode mudar, você usar uma outra solução, mudar o serviço, entendeu, e aí a URL muda. Então, você tem que mudar todos os outros sistemas que consomem aquele. Então, isso era um problema. E a outra forma de comunicação que a gente tinha também era a RabbitMQ. Então, a gente usava filas e aí os sistemas se comunicavam com as filas dos outros sistemas. Então, se a gente muda o sistema, mudou a fila, aí tem que todo mundo mudar, apontar para a outra fila também. Então, esse era um dos problemas que a gente tinha. Perda de dados era um problema que a gente tinha também, porque, por exemplo, se a API está fora, quebra todas as outras aplicações. E aí, o que eles tinham que fazer, por exemplo, criar um usuário numa outra API. Se ela está fora, aí todos os clients vão ter que, vão perder aquela informação ou vão ter que cada um cuidar de um jeito do que ele deveria mandar. Tipo, a aplicação está fora, eu tenho que saber que ela está fora, guardar e mandar depois. Ou eu perco meus dados. Bom, e aí a gente falou, pô, não está dando certo isso daqui. A gente tem que dar um jeito de resolver. Tem que existir alguma forma melhor de fazer isso. Então, a gente sentou, começou, todo mundo começou a estudar e tal. E aí a gente descobriu uma coisa que é a comunicação de serviços baseada em eventos. O que é isso? Você, o sistema, ele emite um evento e os outros sistemas que se interessam por aquele evento, consomem o evento. E então, ninguém precisa se preocupar com nada. É uma coisa que cada um funciona isoladamente. Bom, aí, beleza, né? Achamos a solução, vamos lá. Agora a gente tem que definir como a gente vai fazer isso, né? Porque a teoria, a gente já entendeu, estava legal, mas e aí? Como é que funciona na prática, né? Então, a gente fez uma definição, né? A solução inicial, que a gente ia implementar e ia testar e ver como é que ia funcionar. Bom, ela, obviamente, ela era baseada em broadcast de mensagens, né? Então, o producer, ele emitia um evento e aí os outros sistemas iam consumir isso, né? E aí, dessa forma, a gente meio que não precisava, meio não, né? A gente não precisava, não tinha mais o problema de acoplamento dos sistemas, né? O produtor não precisava conhecer quem são os consumidores. Ele simplesmente mandava mensagem e o contrário também funcionava, né? Os consumidores não precisavam saber qual sistema que emitiu, eles só precisavam consumir um evento, né? Bom, a gente acabou usando o RabbitMQ, porque já era uma coisa, a gente já tinha o cluster, a gente já usava o Rabbit, era a solução mais fácil e rápida, porque a equipe toda já conhecia, se a gente fosse adotar uma outra coisa, todo mundo ia ter que aprender e a gente também ia ter que aprender para implementar. Então, a gente estudou, né? Porque o... eu não sei se todo mundo conhece o Rabbit, ele funciona num esquema de exchange e ele tem as filas, né? Toda mensagem cai num exchange. E aí, quando você tem um exchange de fila, a mensagem cai no exchange, o exchange joga diretamente para uma fila, né? Simplificando. E aí tem um outro tipo de exchange que chama topic. O que ele faz? Você não manda só a mensagem, você manda a mensagem e um routing key, que é um identificador. Então, você consegue criar filas que vão consumir esse tópico baseado no routing key, que pode ser o routing key inteiro ou uma... não é bem regasp, mas é como se fosse uma regasp, e aí se demete naquilo, aquela mensagem que caiu no topic cai na fila. Se ninguém consumir, essa mensagem vai... o Rabbit ignora, né? Se não tiver nenhum cara consumindo aquele evento, a mensagem é perdida. Bom, é... Então, a gente adotou que o nome do evento, né? Quando você emite um evento, você tem que... você tinha um nome, então o nome seria o routing key, para facilitar a vida. Então, o cara vai lá, fala que eu vou emitir um evento de criação de candidato, a gente usava lá, candidate.created, por exemplo, e aí isso ia ser o nosso routing key. Então, a gente emitia esse evento com essa routing key, e aí os outros sistemas que queriam... que precisavam saber que um usuário foi criado, a gente vai lá e dava um subscribe nesse routing key. E aí isso facilitou um pouco, porque ficava transparente, né? E aí, bom, como eu disse, a gente dá o subscribe, o consumer, ele usava esse route... o nome do evento, né? Para fazer o subscribe. E a gente tinha uma fila por sistema. Vou explicar como é que funciona, né? A gente tinha o topic, e aí... cada sistema, ele podia ouvir vários eventos. Então, a gente inicialmente definiu que um sistema ia ter uma fila, e ela ia dar bind no topic com todos os eventos, todos os routing keys que interessavam para ela, né? Então, tudo que caísse no topic, que fizesse sentido para um sistema, ia cair numa fila só, tá? Essa foi a solução que a gente pensou inicialmente, né? Então, a gente foi, definiu isso daí, legal, e achou que ia ser felizes para sempre, né? Só que, na vida, não tem felizes para sempre, né? Tipo, lógico que não deu certo na primeira vez. Bom, o que que não deu certo? A primeira coisa foi duplicação de código, né? A parte dos consumers, como a gente não tinha uma ideia clara do que ia ser usado, o código que a gente ia ter que escrever no consumer, muita coisa a gente não abstraiu e era repetida em todos os sistemas, entendeu? Então, a parte de dar o subscribe, a gente não abstraiu algumas coisas do Rabbit, então as pessoas tinham que reescrever algumas coisas. Por exemplo, quando a volta, quando você dá um subscribe no Rabbit, ele retorna várias informações que são peculiares do Rabbit, entendeu? Que talvez a gente não precisasse. Então, a gente repassou isso para o consumer, para os listeners. Então, todas as aplicações abstraíram, tinham que abstrair isso, né? Como uma boa prática, né? Os consumers, eles não rodavam junto com a aplicação, eles eram um processo separado, né? Era um demon. Então, esse demon também não tinha sido abstraído, então, todo mundo tinha que escrever e cada um escrevia de um jeito, né? Era um problema que era complicado. E essa parte da abstração do Rabbit também, que ficava muito exposto o Rabbit para as aplicações consumidoras, né? Bom, outro problema, a falta de padrões. Como a gente tinha várias equipes e vários sistemas, cada pessoa criava o nome do evento de um jeito, o conteúdo da mensagem, o payload, mandava de um jeito, entendeu? Então, a gente tem uma equipe de dados lá, e aí esses caras começaram a consumir todos os eventos para extrair dados de todo o conteúdo que a gente gerava. E aí ele começou a ver que, cara, vamos mudar. Porque cada coisa era muito diferente, assim, não dava, não tinha um padrão, era muito... A gente usava, todo mundo usava JSON, isso era definido, mas, por exemplo, alguns sistemas usavam o conteúdo direto. Então, por exemplo, eu criei um candidato, eu pego todas as informações do candidato e mando no corpo. Outros caras punham isso dentro de uma tag resource, por exemplo. E aí outros caras punham dentro de uma tag candidatos. Tag não, né? Um objeto candidatos. Então, não é um problema, assim, mas na hora que você vai consumir todos os dados, é uma coisa diferente. Aí, às vezes, alguns métodos, alguns eventos emitiam collections. Então, às vezes, era um array direto, aí outro cara punha dentro de um outro cara, enfim, era bem complicado. Falta de informações também. A gente não tinha informação de qual dos sistemas enviou aquele evento, porque a gente podia ter o mesmo tipo de research sendo gerado em sistemas separados, porque a gente importa algumas informações de fora. Então, a gente gera algumas informações, mas a gente também traz informações de fora, que são, a gente normaliza, né? Mas ela foi gerada de outro lugar. Ela não foi gerada pela gente. Então, a gente tem que tratar isso de forma diferente. Só que os consumers não tinham como saber disso. E a gente também não tinha informação sobre o próprio evento. A gente tinha que... O Reddit retorna as informações, porque, por exemplo, como a gente enviava... A gente consegue dar subscribe. Por exemplo, eu queria saber tudo o que aconteceu com o usuário. Então, a gente dá um user, sei lá, user.asterisco. Então, todos os eventos que começarem com user.com vão cair lá. Só que se eu quero saber, se eu quero tratar de forma diferente o que é um create de um update. Então, não tinha como saber isso, porque essa informação não estava no evento. Entendeu? Então, a gente tinha que... Ela vinha no... Ela vem nas informações do Rabbit. Então, o Rabbit envia isso pra gente, mas aí a pessoa teria que bater em header, em coisas do Rabbit, e não era uma forma simples, né? E nem todo mundo sabia disso. Porque de olhar, não era uma coisa trivial. Você não bate o olho no código e fala, ah, tá aqui o nome do evento. E não tinha documentação... Tem a documentação do Rabbit, mas isso não tinha uma documentação nossa, né? E aí, outra coisa que acontecia também, a gente tinha um listener por sistema. Então, o que acontece? Como a gente tinha uma fila só, o sistema inteiro tinha uma fila e todos os eventos caem na mesma fila, toda vez que caiu um evento, trigava o mesmo método da mesma classe, e aí esse método tinha que filtrar, ah, esse evento aqui é criação de usuário. usuário. Ah, então quem trata a criação de usuário? É aquele cara, e aí eu tinha que jogar ele pra lá. Ah, esse daqui é criação de empresa. Ah, então esse daqui vai pra lá. Então, todo o sistema tinha que ter um cara só que ia cuidar de tudo isso e fazer esse redirecionamento, né? Bom, aí a gente falou, meu, não, a gente vai ter que corrigir isso, vai ter que, não dá pra ficar desse jeito, né? Bom, primeira coisa que a gente fez, a gente falou, meu, a gente precisa padronizar o nome dos eventos, aí, pra nossa, pra nossa realidade, isso daí era o que mais fazia sentido, então, é resource, origin, action, né? Resource é o recurso que tá sendo atualizado, tá sendo, enfim, que é o objeto que a ação está agindo sobre, né? Então, por exemplo, seria a user, né? A origin é quem, da onde veio esse cara, que no caso podia ser a EL, se fosse a gente, né? Emprego ligado, ou algum parceiro. A gente saberia da onde veio, e a action seria a ação em si, né? A gente adotou como no passado, created, updated, qualquer coisa que pudesse acontecer, seria, a gente usaria esse padrão, e aí ajudou, porque todos os sistemas, tanto quem consumia, quanto quem produzia, já sabia o que que ia usar. E às vezes a gente teve casos que um sistema, o consumidor, tava mais avançado do que o sistema que produzia, então a gente já sabia o nome do evento, porque a gente criou o padrão, facilitou muito isso. Outra coisa, a gente padronizou o payload, a gente dividiu, a gente criou um header e um body, o body era o que passava antes, mas a gente definiu que ele não tinha nenhum, ele ia ser o conteúdo diretamente, não ia ter um cara encapsulando ele, ia ser o conteúdo direto, no body, e aí no header, a gente criou na Jam, a gente meio que, com o nome do evento, e algumas variáveis de ambiente, a gente já conseguia montar isso, e ficar transparente pro consumidor, né? Isso foi um avanço também, que ajudou bastante, principalmente o pessoal de dados. Uma outra coisa que a gente decidiu, que ajudou bastante, foi essa questão de um listener por evento, então, quando você precisar fazer um consumidor, você, a gente fez uma DSL, que depois eu mostro pra vocês, ela, você consegue, você cria uma classe, que ela é de um tipo, ela estende uma outra classe lá, da Jam, acho que é EventBuzzListener, e aí você dá bind, você fala o nome do método, e o nome do evento, ou uma regress do evento, e aí o que ele faz? Ele cadastra esse cara, num, mais ou menos, acho que foi você que falou, daquele, quando você dá um Notifier, que você cadastrava, é mais ou menos isso, toda vez que você dava um bind, ele cadastrava numa lista de listeners, e, bom, e aí você tem um listener por evento, por evento, ou por um tipo de evento, não precisava mais ter um cara só, e ficar roteando isso pra vários métodos, e várias outras classes, e aí, a gente abstraiu um Demon, a gente pegou toda a lógica, que era duplicada, pegou da melhor forma, juntou um pouco, de tudo que o pessoal fazia, e, e, e criou, e abstraiu isso, num, 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 num cara que, aí sim, ele pegava, ele pegava, essa collection, de todos os listeners, e, e subia um Demon, e, e dava subscribe no Revit, pra cada cara, então, era automático, toda vez que caía um trigger, ele ia direto no método, que, ia realmente cuidar daquilo, né, que ia cuidar da lógica, e não num cara que ia ter que, que era genérico, então, ficou muito mais fácil, tanto pra, é, pra você fazer o Demon, porque tinha gente que nunca usou isso, então, o cara não sabia como fazer, então, ficou muito mais simples, e, também, essa parte do listener, ficou bem mais rápido, ajudou bastante a galera. Bom, aí, é, falando um pouco, do futuro, né, a gente, é, o que a gente chegou, hoje, a gente implementou isso hoje, cara, a gente, ficou muito mais fácil, comunicação, do serviço, que é um problema, assim, que, quando a gente fala, assim, é, passando rápido, é um, parece simples, entendeu, mas quando você tem, muitos serviços, se comunicando com equipes, que, acho que na Local Web, o pessoal sabe disso, assim, tem várias equipes, e, a comunicação, às vezes, fica difícil, entendeu, então, você fica aqui uma semana, quando você vai lá, meu, já mudou tudo lá, do outro lado, entendeu, então, manter essa comunicação é muito difícil, então, principalmente, quando você tem, quando você usa uma, um, usa micro serviços, né, então, é, cada um cria um serviço, aí teve uma necessidade nova, já tem um serviço novo, emitindo eventos novos, e, aí, o cara, se não tem um padrão, não tem uma coisa, alguma coisa para facilitar, isso complica bastante, né, então, com essa jam que a gente fez, ela ajudou bastante, e, bom, e aí, as coisas para o futuro, né, é, a gente usa outras linguagens lá, né, mas, como a gente começou com Ruby, e a gente está adotando outras linguagens, a gente, a gente achou que ia ser muito mais, produtivo para, para as equipes, fazer em Ruby, que era, sei lá, 80% do que a gente faz, é em Ruby, então, ia ter muito, a gente, ia ganhar muito mais, fazendo em Ruby primeiro, do que fazendo em Go, por exemplo, então, a gente tem, intenção de fazer, de portar para Go, e Python, pelo menos, para quem tiver interesse, aí, de acompanhar, ou quiser ajudar também, é, suporte a novos brokers, a gente, a gente adotou o Rabbit, porque era o mais fácil, mais simples na época, mas a gente, não sabe se é a melhor solução, a gente, a gente, flerta com Kafka, tem NSQ também, mas, para a nossa realidade, para a gente fazer algo rápido, o Rabbit foi a melhor coisa, mas, a gente gostaria, a gente fez de uma forma, é, abstrata, a gente consegue, o que você usa, ele é 100%, independente, não independente, mas, a gente abstrai o Rabbit, a gente usa o Rabbit por trás, mas você não sabe que é o Rabbit, tá, então, tirando algumas, é, peculiaridades de um broker, que pode ter um broker, né, em compatibilidades, de algumas coisas, com o Kafka, eu acho que, não tem muita coisa que, que quebraria, mas, eu acho que dá, é bem simples, é, criar um suporte para Kafka, é só, Kafka, é só fazer um, um, um adapter lá, é, outra coisa, que, a gente não pensou inicialmente, mas o pessoal de, de dados, ficou meio doido, porque o Rabbit, como eu disse, é, o topic, ele repassa a mensagem, se tiver, se tiver alguém dando subscribe, se não tiver, ele joga fora, e quando está dentro de uma fila, se você consome, você pode deixá-la lá, mas, se você deixá-la lá, o próximo que pedir, ele pega aquela mensagem, e manda de novo, ele não tem, é, eu não sei se vocês conhecem, esse termo de event sourcing, que, é, é uma coisa que é assim, quando você tem eventos, você, vai emitindo eventos, e você, é, consome esses eventos, mas os eventos continuam lá, continuam armazenados, então, se você precisa dar, putz, perdi o banco, você dá um replay, em todos os eventos, né, o seu consumo, ele é id potente, então, você dá um replay, naqueles dados, e, você monta a base de novo, né, então, isso foi uma necessidade do pessoal de dados, que eles não queriam mexer no banco, nos bancos, tanto de QA, como de PROD, eles queriam ter um esquema, que eles rodassem, desse replay nos eventos, ou em parte deles, e criassem um banco, semelhante do que, a gente tem, ou pelo menos uma parte dele, então, no Rabbit, isso é bem difícil, porque, voltando, quando o cara na fila, o cara consome, e se ele consumiu, aquele, aquela mensagem, ela sumiu, acabou, ele não armazena aquilo, então, isso é uma necessidade que a gente tem, e com o Rabbit, não sei como resolver isso, mas deve ter uma forma, e é uma coisa que a gente está pensando, para o futuro, outra coisa legal, é um problema que a gente, que acho que todo mundo tem, que é, Chrome Job, você tem uma aplicação, e, para ela ter alta disponibilidade, você não pode ter uma instância só, você tem que ter várias, só que, ela precisa agendar algum Job, e aí, se você colocar todas as aplicações agendando, ao invés de criar um Job, você vai criar, sei lá, múltiplos Jobs, em cada vez, então, aí você tem que fazer, um Workaround, para subir o Chrome, em uma máquina, e todas as outras instâncias, em todas as outras, e aí se aquela máquina cai, você perdeu o Chrome, enfim, é uma coisa complicada, então, com esse EventBus, a gente teve a ideia, de criar esse Chrome Service, ele ainda está bem cru, mas o que é esse cara? A gente, criou um esquema, criou não, na verdade, já tem a Jane Clockwork, que você consegue cadastrar no banco, o Job, e aí, falando, vai ser esse Job aqui, e roda ele, tantos em tantos tempos, como se fosse um Chrome mesmo, e aí, toda vez que ele bate, sei lá, de uma em uma hora, ou dez em dez minutos, enfim, você que define, toda vez que acontece aquilo, ele roda alguma tarefa, e aí, essa tarefa, é emitir um evento, no EventBus, então, desse jeito, a gente conseguiu, meio que abstrair, essa parte de Chrome, e deixar ela, independente, mas ela com alta disponibilidade, então, toda vez que, ativa esse cara, a gente, joga lá, e emite um evento, e o sistema consome esse evento, entendeu? E, bom, não sei, sugestões de mais algumas coisas, para implementar no futuro? Alguém? Diga. Uma pergunta, vocês cogitaram, fazer um arquitetura monolítico? Oi? Cogitaram fazer um arquitetura monolítico? Então, a gente tinha um PHP monolítico, a gente começou a migrar, ele, só que, assim, voltando um pouco, a gente tinha um monolítico em PHP, aí, antes de eu entrar, entrou um CTO, e falou, cara, a gente precisa trocar isso, para Ruby, aí, ele, a equipe, né, tipo, meio que desmontou a equipe de PHP, começaram a montar uma equipe de Ruby, e começaram a migrar, o monolítico em PHP, para Ruby, só que, cara, é uma tarefa meio complicada, você desligar um monolítico, e ligar outro, entendeu? Com tudo funcionando, entendeu? Então, a gente tentou, começou a ter muito problema, olhou e falou, cara, será que, não seria melhor a gente fazer em etapas? E aí, a gente começou a estudar, e a gente falou, meu, vamos fazer serviços, aí, a gente começou a extrair serviços, mais periféricos, que não eram tão core, começou a extrair, e aí, a gente, meu, será que não dá para a gente fazer isso com o core também? A gente começou a quebrar, 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 e a gente está, segundo as estimativas, 85% já migrado, entendeu? Então, foi uma, a equipe adotou, e também foi uma coisa que, foi legal, foi uma experiência bem bacana, assim, porque eu, pelo menos, nunca tinha trabalhado, eu conheci o conceito, lia, via, mas era aquela coisa, ah, muito bonito, né? Mas fazer mesmo, nunca tinha feito, e, meu, aprendi bastante, assim, foi bem, foi um desafio bem, bem legal. Bom, os créditos, como eu disse antes, todo mundo na empresa ajudou, tanto no código, quanto, usando, né? Algumas pessoas foram lá, botaram, fizeram PRs e tal, outras pessoas usaram, falou, cara, meu, não sei fazer isso daqui, estou tendo problema com isso daqui, a gente já notou, falou, não, então temos que melhorar isso e tal, pá, e, bom, as, os endereços do GitHub estão aí, eu vou passar para vocês depois, quem quiser dar uma olhada, e, muito obrigado a todos, alguma pergunta, mais alguma pergunta? Não? Então, é isso aí, obrigado. Obrigado.